Sobre as teorias, porque tem trabalhos até que mostram que o aumento da próstata está relacionado com piora da ereção. Por que isso acontece? Aí vem as teorias. Será que o aumento da próstata distende os nervos, comprime algumas artérias, rouba um pouquinho de sangue, dá para o parque do pênis? O que acontece? Será que é isso? Esse é um ponto. Será que, como o Daniel falou, o aumento da próstata está relacionado com inflamação também? Será que esse fator inflamatório que levou ao aumento da próstata, um estresse crônico, uma má alimentação, um sedentarismo, obesidade, também é fator de risco? A inflamação é fator de risco para a disfunção erétil. Então, é um fator de risco junto. Será que o homem que está crescendo a próstata, ele também está aumentando a idade dele? Exatamente. A idade aumentada também é um fator de risco para a disfunção erétil. O homem que tem sintomas urinários também, isso realmente impacta. Ele acorda mais à noite para urinar, ele dorme pior e o sono é fundamental para ele. Então, o homem que tem a próstata aumentada, às vezes, toma medicamento para diminuir a próstata, medicamento para relaxar a próstata. Então, às vezes, isso também pode ter impacto na função sexual. Então, assim, só falar o porquê. Será que é um somatório disso tudo? Será que é uma dessas teorias que está mais vigente? Então, é isso que a gente vai discorrer durante o podcast. E a fisiopatologia das duas doenças, quer dizer, o mecanismo por que as duas doenças aparecem, pode estar relacionado. Elas se casam. Tanto a próstata faz parte do seu corpo e o pênis também, eles moram bem pertinho. Exato. Exato.